Lugar de melico é na caserna. E pra tu não achar a frase desrespeitosa e entender ela melhor, eu vou repetir com outras palavras. Lugar de militar é no quartel. Aliás, onde eles são chaves, onde eles são importantíssimos, não existe nenhuma sociedade soberana sem forças armadas, talvez lá na Costa Rica, mas quem é que tá interessado na Costa Rica, né? O negócio é que os militares fazem parte junto com a sociedade civil de uma coisa institucional e o lugar deles ali é no quartel, servindo a sociedade civil, fazendo ponte, mantendo a ordem. A questão é que o Brasil às vezes insiste em pôr militar no poder, na presidência. Quando o militar vem e toma o poder de assalto, é só um golpe militar, então não conta. Por isso que a gente não vai falar aqui dos cinco generais presidentes, não agora, pelo menos de 1964, 84, e nem vamos falar, pelo menos não agora, do Deodoro e do Floriano Peixoto, porque eles vieram no escopo de um golpe militar, embora os dois tenham sido eleitos na próxima eleição indireta no Congresso. O que interessa, o que a gente vai tentar meio que abordar, são as vezes em que o Brasil elegeu, elegeu, elegeu militares para a presidência. A primeira vez que um foi eleito, você já ouviu falar aqui no Cidadão, é o Hermes da Fonseca, né, o sobrinho do Deodoro da Fonseca, que foi eleito, eleito em 1910 numa eleição terrivelmente polarizada, algum dia vou ter que fazer um episódio só pra essa eleição, né, ninguém aguenta mais. A luta da pena, não, da pena, né, do Rui Barbosa, que escrevia contra a espada do Hermes da Fonseca. Ganhou o Hermes da Fonseca. É. Então. E ele foi considerado um homem de completa nulidade mental. E não sou eu que tô falando, né, são as pessoas que conviviam com ele. Depois tivemos um outro militar eleito, eleito no voto, na urna, né, que é o cara que você vai conhecer agora. O Hermes da Fonseca ocupava a medalha de ouro como o mais inapto, inepto, inepto, dos presidentes militares brasileiros, e o Eurico Gaspar Dutra, que você vai conhecer a vida e a trajetória e a obra agora, era o medalha de prata. Mas, BREAKING NEWS, BREAKING NEWS... Eles acabam de perder uma posição. O Hermes da Fonseca é a medalha de prata e o Dutra é a medalha de bronze. Mas como a medalha de bronze ainda sobe no pódio, você conhecerá agora a espetacular história de Eurico Gaspar Dutra. Força bruta, força bruta, era só o que tinha a dar o Marechal Dutra. É, eu sou um poeta, cara, impressionante. Muito mais poeta que historiador. Eurico Gaspar Dutra. Cara, ele tem uma trajetória exemplar. Ele foi presidente eleito do Brasil, mas até chegar lá ele primeiro teve que nascer. É, ele nasceu, nasceu em Cuiabá, no atual estado do Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, em 18 de maio de 1883. É espantoso isso, né, porque tu para pra pensar e quando ele nasceu ainda tinha escravidão, cara. Ainda tinha escravidão no Brasil. Vários dos presidentes que a gente pensa, Parará, Getúlio Varas, esses caras quando nasceram ele tinha escravidão, cara, é incrível. E o Dutra morreu em 1974, 1974 é ontem, eu já era velho em 74. Mas entre nascer e morrer aconteceram várias coisas na vida dele que você vai conhecer agora. Ele nasceu em Cuiabá, mas foi logo mandado, se tu quer que o teu filho seja milico, o que que tu faz com ele? Tu manda pro Rio Grande do Sul, aquela terra de milico, só tem milico lá, né, cara. Mandaram o cara pra escola preparatória de Rio Pardo, Rio Pardo num lugar bem legal ali, às margens do Rio Jacuí, né, relativamente perto de Porto Alegre, porém ele foi logo trazido pra Escola Militar da Praia Vermelha. Tu não quer que eu fale de novo na Escola Militar da Praia Vermelha, né, algum dia eu vou ter que falar. A Escola Militar da Praia Vermelha, ela se sublevou e se juntou com os revoltosos da revolta da vacina. Você já viu aqui um episódio sobre a revolta da vacina, em 1904, quando o povo carioca se revoltou em tese contra a picadinha, picadinha, picadura, picadura da vacina, mas na verdade foi um levante popular contra as más condições econômicas, um protesto popular, porém os militares viram naquela ocasião uma chance de derrubar o governo, né, e aí se miscuíram com esse golpe. Então a primeira... tentativa de golpe... Então a primeira vez que o Dutra entra numa tentativa de golpe no Brasil é um golpe popular, inacreditava, né, mas não se preocupe que ele jamais repetiria, jamais voltaria a repetir esse equívoco. Tanto é porque logo depois ele é afastado da Escola Militar da Praia Vermelha, como todos aqueles que tomaram alguma relação lá com a revolta da vacina, e é mandado pra Escola de Guerra de Porto Alegre. Escola de Guerra, me lembro daquela piada, o senhor vai pra Escola de Guerra assim? Mas por que o senhor já guerreia tão bem? Mas ele ainda não guerreava, ele vai começar a guerrear daqui a pouquinho, cara, porque em 1922 ele tomou parte na repressão aos 18 do forte, né, tô vendo um episódio sobre os 18 do forte aqui, né, quando 18 tenentes, dos quais ele tinha feito parte quando era lá da Escola Militar, saíram pra afrontar o governo de novo e daí ele já, do lado das forças repressoras, reprimiu esses caras. E em 1924 ele foi pra São Paulo reprimir a Revolução de 1924 em São Paulo, que as pessoas mal sabem o que aconteceu e São Paulo foi dinamitada, foi explodida, bombas em São Paulo. Foi uma revolta terrível em 1924, o Dutra aproveitou pra jogar bomba em São Paulo. Depois, quando deu a Revolução de 30, ele ficou numa postura neutra, né, ele não sabia se apoiava, se não apoiava, apoia, não apoia, apoia, não apoia... Quando Getúlio toma o poder, mano, o Militare também, né, e ele vê que a coisa é definitiva, ele... Ah, apoiei, apoiei... Mas ele não foi um apoiador de primeira hora, ele foi, como várias vezes na vida dele, um fisiológico, sabe? Quando o Getúlio realmente tomou o poder, aí ele apoiou o golpe de 30 e foi ascendendo na tropa. E em 1932, quando São Paulo se levanta contra a Revolução de 30 numa revolta constitucionalista, que você também já viu aqui no canal Bueninos Ideias, adivinha quem é que sai do Rio de Janeiro pra bombardear a Paulista? De novo, o Eurico Gaspar Dutra, é, em 1932. Em 1935, daí sim que ele gostou, que ele já foi mandado daí pessoalmente pelo próprio Getúlio pra combater a intentona comunista em Natal e no Recife. Em 1935. É, daí prendeu um monte de comunista e voltou ainda pro Rio de Janeiro a tempo de sufocar o levante do Luís Carlos Prestes, o levante comunista no Rio de Janeiro em 1935. E aí em 1936 ele milagrosamente ataca também a direita, porque os integralistas invadiram o Palácio Guanabara e o Getúlio daí resolveu suprimir o integralismo, que até então ele apoiava no Brasil, e o Dutra está lá, presente, eu ataco os integralistas. E aí como prêmio, no dia 5 de dezembro de 1936, ele vira ministro da guerra. Aí sim, ele tava na posição que ele queria, ministro da guerra, que seria hoje ministro das forças armadas, uma coisa assim... Mas o nome ministro da guerra é muito melhor, né, ministro da guerra. Eu adoraria ser eu próprio ministro, eu adoraria ser ministro da guerra. Aliás, quero te dizer que estamos em guerra, talvez você não saiba, mas estamos. Aí nesse cargo ele tá muito feliz até porque daí ele tomou contato íntimo com o Góes Monteiro, com o grande assessor militar do Getúlio Vargas. Mas esse sim, do lado dele, desde o início, desde o início, o Góes Monteiro, que era favorável... Não, antes, eu ia me antecipar. Calma. Primeiro os dois, e o Dutra faz parte, eles urdem o golpe do Estado Novo, o golpe do Estado Novo. Vai aparecer aqui uma imagenzinha que eu sempre uso, ó, 10 de novembro de 1937, um dos dias, em um dos momentos mais escuros, mais sombrios da história do Brasil, quando é deflagrado esse horroroso golpe, o golpe dentro do golpe, né, porque 1930 foi um golpe, a Revolução, chamam de Revolução, mas foi um golpe militar, e em 1937 o Brasil realmente mergulha no período mais sombrio, na sua pior ditadura, neguinho manda cartas e dizem, ah, 37 foi pior que 64, foi muito pior, né, 37 foi muito pior que 64, né, e aí o Dutra continua lá na boa, né, de ministro da guerra. Aí quando estoura a Primeira Guerra, o Dutra junto com o Góes Monteiro e junto com outros proto-nazistas do governo Vargas é favorável que o Brasil se alinhe com o eixo, e aí ele acha que o Getúlio Vargas e o Brasil deveriam se aliar com os nazistas, e com os fascistas da Itália, e não com os Estados Unidos, e não com os aliados, não com a Inglaterra, entendeu? É inacreditável, é graças ao Oswaldo Aranha, a sua militância intensa, febril, brilhante, que o Brasil, enfim, e graças, claro, ao Franklin Delano Roosevelt que vem pro Brasil, que convence o Vargas a criar uma base em Natal, algum dia eu vou fazer um episódio sobre isso, e criar a Companhia Siderúrgica Nacional, dar o empréstimo, dar o dinheiro pra isso, que o Brasil se alia com os aliados, se junta aos aliados, se não havia... E é bom lembrar que aqui do lado, no Argentino, o Perón tinha se aliado com Hitler, e o Dutra e o Góes Monteiro são francamente favoráveis e falam em voz alta e gritando como se fossem assim um Eduardo Bueno, histérico, querendo que... Só que o Eduardo Bueno é histérico pelas causas nobres e justas e libertárias, e não pelo nazismo. E aí o Brasil se alinha então com os aliados, se junta aos aliados, e o Dutra como ministro da guerra tem uma grande participação na montagem da FEB, no envio das tropas militares. E aí, cara, é muito inacreditável porque como o Brasil enviou uma tropa pra lutar pela liberdade contra as ditaduras no novo mundo, quando os pracinhas retornam fica evidente a contradição de eles terem lutado na Europa pela democracia e viverem no Brasil, sob uma ditadura, a ditadura Vargas. Então se inicia uma campanha pra derrubar o Vargas, pra derrubar o Vargas. E quem é um dos principais articuladores dessa campanha? Mano, os bastidores, Eurico Gaspar Dutra, Eurico Gaspar Dutra, é, isso aí, que na verdade tinha sido até expulso do, seria, viria a ser expulso do ministério pelo próprio Vargas no dia 3 de agosto de 1945, no dia 3 de agosto de 1945, o Vargas destitui, demite o Dutra do ministério da guerra, deixa de ser ministro do Vargas porque ele percebe e recebe informações óbvidas, nítidas, que o Dutra estava conspirando para derrubá-lo. E o Dutra não só consegue derrubá-lo, só que o Getúlio foi muito esperto e transformou o que ia ser a derrubada dele num golpe branco, se retira, meio que abdica, foi derrubado, mas ele conseguiu contornar a situação, se retira lá pra fazenda Itu, porque ele saberia que ele ia voltar pela força do voto, como voltou em 1951, né, e aí quando ele se retira e tem uma eleição, vai ter uma eleição em 1946, um dos candidatos é o Dutra pro PSD, Partido Social Democrático, e o outro candidato da UDN é o Eduardo Gomes, tenente lá de 1922, da aeronáutica, entendeu? E aí são dois militares concorrendo, e o Vargas, feito uma raposa, feito o gênio que é, faz com que o PSD, Partido Social Democrático do Dutra, faça uma aliança com o PTB, né, o Partido Trabalhista Brasileiro do Vargas, e aí forma uma aliança PSD e PTB, a chamada Aliança Maldita pela UDN, e o Dutra se elege, é eleito, é uma eleição, é eleito maciçamente, porque é o seguinte, ele, houve seis milhões de votos e ele recebeu três milhões, trezentos e cinquenta e um mil quinhentos e sete votos, né, dos seis milhões de pessoas que votaram, treze vírgula quatro por cento da população brasileira, porque a Constituição na época, né, era super restritiva, não votava a nova votação aberta, não votava isso, não votava aquilo, não votava aquele outro, não votava lá, a mulher já votava, e aí, mas só seis milhões de pessoas eram aptas a votar no Brasil de 1946, leve isso em consideração, né, porque nos Estados Unidos, né, já nessa época votavam cinquenta milhões de pessoas, não é? E aí desses seis milhões ele faz três milhões e trezentos e cinquenta e um mil quinhentos e sete, estão aqui os votos, só já apareceu esse número de novo, e se elege. Quando se elege, já vem um processo de uma constituinte e ele vai criar uma nova Constituição, a Constituição de 1947, que aliás, surpreendentemente, é uma Constituição bem liberal, bem liberal, ele no poder, embora meio assim, né, não era exatamente o homem mais inteligente do mundo, né, se tu olhar bem a cara dele aqui, que já apareceu os votos, tu vai ver assim, que não reluza assim, né, ou não tem os olhos assim, vibrantes, inteligentes que nem os olhos, digamos, de Eduardo Bueno. E aí ele, uma das primeiras, ele toma posse em trinta e um de janeiro de 1946, e no dia trinta de abril de 1946 ele toma das suas primeiras e mais radicais decisões, ele proíbe os jogos de azar no jogo, que atualmente quer não votar, mas a bancada evangélica é contra, mas talvez vote. E sabe por que que ele proibiu o jogo? Porque a mulher dele, que você tá vendo aqui, a dona Santinha, a dona Carmela, é a maravilhosa dona Carmela, todo mundo diz que a dona Carmela mandava no Eurico, a dona Carmela mandava no Eurico, e ela era super cristã, né, você tá vendo aqui essa cruz aqui, ó, que tem na foto, ó, tem uma foto aqui, a cruz tá atrás, né, e ela diz pra ele, Eurico, Eurico Gaspar, você vai proibir o jogo, Eurico Gaspar. Aí o Eurico Gaspar foi lá, proibiu o jogo, pá, cara, as consequências foram graves, né, fechou o Pitandinha, fechou o cassino da Urca, um monte de bandas, o Rui Castro já escreveu bastante sobre isso, né, as bandas, os corpos de bai, toda a movimentação que tinha em torno dos cassinos, especialmente no Rio de Janeiro, nas cidades serranas do Rio de São Paulo, né, tal, bom, acabou com o jogo. Aí tomou outras atitudes meio bababá, e aí ainda se apropriou das obras do Maracanã. E o Dutra, além de tudo, era pé frio, cara, pé frio, porque ele tava lá no dia 16 de julho de 1950, quando o Brasil perdeu pro Uruguai, para a grande alegria de Eduardo Bueno, para a grande alegria de Eduardo Bueno, que é Uruguai, que vibrou muito com esse jogo, embora não fosse nascido, e o Dutra, pé frio, estava lá. E aí acaba o governo Dutra, né, como tudo tem que acabar, justamente no fim dos anos 50, e o Getúlio Vargas retoma o poder, né, e o Dutra, cara, o Dutra é o verdadeiro lobo em pele de coelho, né, lobo Steppenwolf em pele de Hermann Hesse. Não, Hermann Hesse é o maioral, né. Mas é o seguinte, ele se fazia... Não, mas eu esqueci a coisa mais maravilhosa, mais maravilhosa, ainda bem que eu me lembrei! Porque é o seguinte, cara, ele era tão burro, tão burro, tão burro, o Dutra, que ele virou assim, meme, 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 meme... Na época não tinha meme, mas o número de piadas, o número de piadas e deboches que tinham do Dutra são impressionantes, né. A mais famosa delas é quando, em 1947, em setembro de 1947, o Harry Truman vem pro Brasil, vem visitar o Brasil, né, esse alinhamento Brasil-Estados Unidos. Não é? E aí o Dutra fica muito tempo aprendendo inglês, tendo aulas no Palácio do Catete de inglês pra receber o Truman. Quando o Truman desembarca, ele olha pro Dutra e diz, how do you do, Dutra? E o Truman responde, how true you true, Truman? How true you true, Truman? Que era o que o povo dizia, né, uma piada sensacional. Só que de piada não tem tanto assim, tem como piada, mas foi o Dutra que alinhou o Brasil com os Estados Unidos. Sabe essa história? Carmen Miranda voltou americanizada. Não, quem americanizou o Brasil foi o Dutra. Quem alinhou o Brasil... O Dutra foi pros Estados Unidos e conheceu lá o War Colleges, né, West Point Military Academy, né, as escolas superiores de guerra. E aí ele vem e introduz no Brasil o conceito de escola superior de guerra. E é a escola superior de guerra que tenta derrubar o JK antes dele tomar posse no golpe aqui do Marechal, que o Marechal Lott impediu, que você já viu. É a escola superior de guerra guerra que dá o golpe de 64, é a escola superior de guerra que vai conspirar inúmeras vezes contra a democracia no Brasil, embora às vezes incentivada por parcelas da sociedade civil, né, porque como eu já falei várias vezes no canal Buenas Ideias, o exército brasileiro é predominantemente legalista. O exército brasileiro não é golpista. O exército brasileiro só dá golpe quando a sociedade civil vai lá provocar. Mas o Dutra vem, alinha o Brasil com os Estados Unidos. Disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque do pandeiro, e fico arrepiado ouvindo uma cuica. A Coca-Cola chega pro Brasil, já chega naquele processo anterior ali do pós guerra, né, juntou, né, bases americanas já tinham tido durante a segunda guerra, barará, e o Dutra, viva os Estados Unidos, traz o Truman pra cá, americaniza o Brasil de fato, de fato, né, melhor do que transformar isso numa Cuba, é ou não é? E aí ele sai do poder e fica conspirando, conspira contra o JK, conspira contra o Getúlio antes, né, conspira contra o Getúlio, né, e ele queria voltar pro poder em 55 depois do suicídio do Getúlio, queria voltar. Aí conspira contra o JK, mas o Marechal Lott faz ele escalar, aí o quê? Quando dá o golpe militar de 64, ele se escala pra ser o primeiro presidente, é, porque disseram que ia ter eleição, aí o Castelo Branco ia concorrer numa eleição, uma eleição forjada, né, e ele... Quero ser... Deus, cara, pô, pelo amor de Deus, cara. Bom, e aí, cara, ele fica lá, aqui, aposentado no Rio de Janeiro, engordando, ficando careca e tal, e morre no dia primeiro de julho de 1974, cara, e é enterrado em cova rasa, agora falando sério, cara. Eu já era velho, tu já era velho em 74 também, né? Tu já era velho em 74 também, né? Tu te lembra do enterro do Dutra? Tu te lembra? Não, tu não era nascido. Cara, o Dutra morre, e neguinho assim, ó... Impressionante, sabe? É impressionante. E é um absurdo, né, porque embora tenha sido um presidente militar conspirador, que nem foi também o Hermes da Fonseca, os dois eram um general, cara, os dois eram um general, e não tinham sido expulsos do exército por indisciplina. Então, viva Eurico Gaspar Dutra, que a gente consegue, de vez em quando, encontrar coisa pior. Tchau.